Useful Variations and Additions Número 1 Eu explico direitinho. Número 2 Ele fala direitinho. Número 3 Ela escreve direitinho. Número 4 Tocar Ele toca direitinho. Número 5 O senhor pode me informar. Número 6 O senhor precisa me informar. Número 7 O senhor precisa me explicar. Número 8 O senhor precisa nos explicar. Número 9 O senhor ia nos explicar. Número 10 Qual é o endereço? Número 11 Qual é o número? Número 12 Qual é a data? Número 13 Qual é a rua? Número 14 Qual é o caminho mais fácil? Número 15 Qual é o caminho mais curto? Número 16 Depois que você atravessar a rua. Número 17 Depois que você virar à direita. Número 18 Depois que você dobrar à esquerda. Número 19 Depois que você chegar lá. Número 20 Depois que você andar dois quarteirões. Número 21 Rua de mão dupla. Número 22 Rua de mão única Número 23 Como eu faço para chegar lá? Número 24 Como eu faço para aprender mais? Número 25 Como nós fazemos para ganhar dinheiro? Número 26 Como nós fazemos para sair cedo? Número 25 Número 25 Como nós fazemos para ganhar dinheiro? Número 25